Não vou mandar indireta Tenho amigos, é isso que importa E gente falsa, comigo não cola Então assim, já tá passando a hora Pode parar, aproveita e vai embora Se é pra ser fácil, me faz um favor Não fala de mim, do meu crush Das minhas amigas, tá tudo favorável Se quer saber, o mundo é tão grande E acha alguém igual você Tenho amigos, é isso que importa E gente falsa, comigo não cola Então assim, já tá passando a hora Pode parar, aproveita e vai embora Tenho amigos, é isso que importa E gente falsa, comigo não cola Então assim, já tá passando a hora Pode parar, aproveita e vai embora Ah, 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 ah Ei, ah, ah, ah Ei, ah, ah, ah Pode parar agora Ah, ah, ah Eh, tem um amigo, é isso que importa E gente falsa, comigo não cola Então assim, já tá passando a hora Pode parar, aproveita e vai embora Aproveita e vai embora